Olá a todos, falta menos de um mês para terminar o prazo de submissão de propostas ao nosso próximo congresso SAICOM PT 2021 e por isso reiteramos o nosso convite para que submetam resumos dos vossos mais recentes trabalhos. Está disponível na página do congresso o que é necessário para submeterem o vosso resumo, mas deixo aqui dois destaques. O primeiro, o resumo deve ter no máximo 300 palavras, deve ser acompanhado por dois argumentos que demonstrem a relevância do vosso trabalho para apresentação neste congresso e também lembrem-se de criar duas palavras-chave genéricas que nos permitam identificar rapidamente de que é que se trata o vosso trabalho.